Tem muita gente rodando por aqui, fazendo a compra, mas ainda tem muita gente que tá ponderando sobre as compras do final do ano, das festas de final de ano, principalmente da CEA. Mas não tá tudo caro, eu andei olhando aqui, dei uma volta, já comecei a sondar, falei assim, nossa, vou ver o que que eu vou comprar, será que dá pra eu já levar alguma coisa? Mas tá tudo caro e aí vai dando um desespero porque você pensa, ou eu compro presente pra fulano, ou eu compro, por exemplo, um Chester, tá quase 200 reais. Então, tem que ponderar mesmo. Mas eu convidei aqui o Gilberto Soares, que é vice-presidente da Agus, Associação Goiânia dos Supermercados, pra conversar com a gente e explicar. Por que que tá tudo tão caro, Gilberto? O que que a gente faz? Eu tava olhando as frutas, frutas também estão caras demais. Quando a gente fala de frutas da CEA de Natal, o consumidor brasileiro vai sofrer também esse ano, né? E por quê? Veja bem, nós temos aí uma situação a nível de frutas, que é a questão climática. Vamos aí pegar, por exemplo, a maçã. Nós tivemos aí um período de estiagem bem longo, onde comprometeu a produção e a colheita agora, nós perdemos aí em torno de 50%, né? Por conta exatamente desse período chuvoso, que tá intenso, né? E o que se colheu não tá com a qualidade muito comercial. Porém, o que nós temos para o momento? Tivemos outras situações também, que é favorável, o caso de castanhas, né? De caju, a castanha do Pará, que é um recuo de preço. Olha aí, em torno de 25%, pra aliviar um pouco o bolso do consumidor. Agora, demais, tipo uva, que não pode faltar, né? A mesa aí, da CEA de Natal e de confraternização de virada de ano e tal, nós temos uma situação também de muita enchente, muita chuva no Nordeste. Então, nós vamos ter que contar com uma produção menor, uma oferta menor por parte desses produtores e nos valer aqui com a uva especial paulista, né? E agora, com questão do chocotone, do panetone, eu tô vendo aqui atrás de você, que é exatamente o que muita gente gosta de comer esse ano. Eu mesmo sou louca do chocotone, chega o dezembro, eu já quero começar a estocar chocotone. Esses produtos que dá pra estocar, são melhores? Sim, esses produtos, eles têm uma data mais longa, né? Diferente de frutas, que nós não podemos estocar, que tem que ser do dia, praticamente, né? Então, que, por sua vez, também teve um preço estável com relação ao ano passado. Mas, ó, Gilberto, ainda tá caro mesmo assim, Manoela. Eu tô olhando um aqui, tá R$ 41,00 esse aqui, e aí eu tava reparando que na prateleira ali do lado, tem um mais barato, que é esse que é caseiro, né? Tá aqui, promoção da casa, são os panetones e os chocotones que são feitos na unidade aqui no supermercado. E aí tá bem mais barato, tá R$ 13,00 no caso. Não tem jeito, o consumidor vai ter que ir pesquisando, né? Com certeza, nós temos panetone que tá de R$ 10,95, produção da casa, né? Agora, essas marcas mais grife, infelizmente, não tem como a gente... Nós temos que repassar, nós não fabricamos. Aquilo que a gente fabrica e tem condição da gente facilitar aí, né? Que a população venha levar não só um, mas mais até pra fazer um presente, por que não? Então, é uma oportunidade bacana, tá? Agora, Gilberto, eu vou até pedir pra gente caminhar aqui um pouquinho, porque eu vi que ali na frente tem vinho, vinho não pode faltar. Você viu que um cara ali tava com um carrinho com quase quatro caixas de vinho. Agora, me diz uma coisa, vinho, o preço aumentou demais? Não aumentou? Se manteve também estável? Vinhos nós tivemos a seguinte situação. O cenário é que houve uma alta considerável aí, em torno de 12%, por falta de vidro, pasmem, falta de vidro, que estão buscando outras alternativas, plástico e por aí. Agora, essa falta de vinho desde a pandemia, né? Sim, foi no período da pandemia que se intensificou, né? Algumas indústrias que fecharam e não voltaram mais a funcionar, né? Então, acaba por comprometer na composição final aí do preço dos produtos, né? Mas nós temos vinhos em ofertas, não obstante que tenha aumentado 12%, mas nós sempre temos, sempre estamos negociando com os fornecedores para que nós possamos, até aqui na área de venda, um vinho também num preço mais acessível. Agora, não tem como a gente não falar, Manuela, porque eu tava olhando ali na parte de carnes, eu vi que tem Chester, que tá quase 200 reais, foi o que eu falei no começo, Chester que tá muito caro, 171 reais, eu olhei um e eu tô com isso na cabeça, lá em casa mesmo não vai ter Chester. Tem previsão, tem expectativa de que esse valor abaixe, pelo amor de Deus? Bom, você deva ter pego, olhado exatamente aquele bem grande, né? E vale ressaltar... Aqui ele, ó, cadê? Nós tivemos em uma alta em torno de 9, 9,5% do preço desse produto. 9,5%? Em torno de 9 a 9,5%. Isso vai depender muito da marca. Agora, nós estamos aí aguardando que venha numa negociação que nós já estamos... Está em andamento, não só nós, mas todos os supermercadistas aqui do estado de Goiás, se não do Brasil, estão, logicamente, negociando, buscando um preço melhor para que o consumidor venha ter na sua mesa uns produtos tão importantes quanto esses, que não pode faltar as confraternizações, que eu acredito que esse ano vai estar fantástico, porque as pessoas estão querendo se reunir. Nós temos passado tantos revés, né? Da área da saúde, como foi a pandemia, essa situação política, as pessoas estão muito tristes com tudo isso daí. E com relação a essas confraternizações, nós estamos acreditando, nós estamos apostando bastante, estamos preparando as lojas para receber esse consumidor aí, ávido, né? Por um abraço e por uma confraternização entre os seus. É isso aí, Gilberto. Manu, eu vou encerrar por aqui com o Gilberto, porque com essa mensagem positiva, como você viu, o Agus está otimista mesmo de que esse Natal seja muito melhor que os outros. Ah, é, ele quer desejar Feliz Natal. Feliz Natal a todos, muita saúde e paz, e um próspero ano novo, com muita fartura. Amém. E com muita prosperidade. Amém para todos nós, Gilberto. Eu desejo também Feliz Natal, apesar de todos esses preços tão altos, né, Manu? Eu vou continuar dando uma volta aqui para ver se eu acho coisas mais baratas, para pelo menos fazer uma listinha e me preparar para a ceia de Natal. Faz isso sim, Michelle, aproveita aí para já pesquisar, depois já vai me mandando aí a sugestão também, viu? Obrigada pela participação, obrigada ao Gilberto também aí pela gentileza, né, e desejando Feliz Natal.